Quase uma tonelada e meia de droga foi apreendida pelas forças policiais. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Cris Neres, que tem mais detalhes aí desse trabalho. Cris, onde aconteceu a apreensão, conta tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Pois é, foi uma operação conjunta entre as forças de segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar, BPFron também junto. O que aconteceu? Eles estavam fazendo algumas fiscalizações na região de Santa Helena, quando de repente decidiram fiscalizar um pouco melhor já na área rural, área ali da margem do lago, e se embrenharam em uma mata. Não demorou muito, já de início acabaram encontrando ali vários fardos. Quando se aproximaram pra ver que fardos eram, acabaram descobrindo que se tratavam de fardos de maconha. Ao todo foram trazidos aí pra delegacia da Polícia Federal aqui de Foz, que também participou dessa operação, 1.411 quilos de maconha. As buscas ainda foram feitas ali aos arredores, pra ver se encontrava algum suspeito ou não, mas nessa situação, ninguém foi preso. Tá aí, ó. Trabalho massa realizado aí pelas nossas autoridades policiais. É a Cris Neres trazendo essa realidade pra nós. Tamo junto, Cris. Meio-dia e 56, agora no Tribuna. Tchau. Tchau.